Música O Acreano tem improvisado como pode para suportar as altas temperaturas e vez por outra é pego de surpresa com tempestades repentinas e para esse final de semana, segundo a meteorologia, a temperatura voltará a cair. O dia inteiro é de sol, vale qualquer improviso para se proteger. Andar pelas ruas procurando sombra também não tem sido fácil. No centro da cidade, descansar um pouco embaixo das árvores tem sido uma saída para não suar tanto. Para quem trabalha a maior parte do tempo exposto ao sol, melhor mesmo é estar preparado com roupas mais longas para cobrir a pele. Mas quando chega a noite... Não fez assim, a dor de cabeça assim, que a gente só falta morrer dentro de casa, tanto que não cura. Água gelada, sorvete, sucos, vale tudo para se hidratar diante desse tempo seco. Tem sido bom mesmo para os vendedores ambulantes. Raspadilha, esta delícia em dias quentes como hoje, rendem bons lucros. E em busca de novidades sobre o tempo, procuramos mais uma vez o pesquisador que tem interpretado as oscilações climáticas por aqui. Ele diz que temos convivido com temperaturas de 30 graus, em média, todos os dias. E garante que já neste sábado, o Acre terá chuvas generalizadas, intensas ou fracas. O pesquisador informa que a temperatura vai cair para 26 a 28 graus. O clima mais ameno, segundo ele, vai perdurar até segunda ou terça-feira. A intensidade maior vai ser no Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul. E aqui, em Rio Branco, a intensidade maior será amanhã, sábado, à tarde e à noite. Em Cruzeiro do Sul, a intensidade maior será no domingo, principalmente. No domingo e na segunda-feira. Música Música Música